E aí Elaine, eu estava falando com você, aconteceu um acidente aqui feio, tem duas carretas lá atrás dele que bateu também, a gente não sabe se saiu alguém, tá? Aí teve um cara aqui que conseguiu sair meio pegando fogo e ele tirou a calça que estava pegando fogo, agora a gente não sabe lá atrás como é que está, se tem alguém atrás lá também, tá? Aí, olha, o fogo, o fogo não passa agora, tem que dar a volta. Carreta, tomara que o caminhoneiro não desmoveu. Nossa, bateu uma com a frente com a outra, será? Bateu uma com a outra lá, será que foi? Aí, olha, isso, a gente está feio aqui, hein?